Agora um alerta para quem precisa utilizar os serviços do Detran de Nova Friburgo. Desde a manhã desta segunda-feira, os 35 funcionários terceirizados que prestam serviço para a instituição entraram em greve para reivindicar salários e benefícios que estão atrasados. Cerca de 35 funcionários terceirizados do posto de vistoria do Detran de Nova Friburgo, que fica na avenida Hans Geiser, em Duas Pedras, decidiram entrar em greve a partir desta segunda-feira sem previsão de retorno e todos os serviços foram paralisados. Os funcionários são contratados da empresa Prol e eles cobram salários atrasados e benefícios como alimentação e transporte que não são pagos há mais de um mês. O posto de vistoria do Detran atende diariamente entre 250 e 400 proprietários de veículos.